E o combate à crescente onda de violência e discriminação contra lésbicas, gays, bissexuais e travestis vai ser feito pela Secretaria de Direitos Humanos por meio de parcerias. Entre as ações estão a capacitação de policiais para trabalhar com os crimes de intolerância contra homossexuais. O termo de compromisso foi firmado com 11 secretários estaduais de segurança pública que vieram a Brasília participar de reunião do Conselho Nacional de Direitos Humanos. Mas a parceria vale para 20 estados e o Distrito Federal. E a ideia do governo é firmar um acordo com todas as unidades da federação. Essa meta lançada aqui é fundamental para que possamos reverter esse quadro e mudar a própria cultura da sociedade. Que respeite os homossexuais, antes de tudo como seres humanos, com a dignidade humana assegurada e como cidadãos brasileiros. Uma ação que vai ser colocada em prática pelas secretarias de segurança pública é a qualificação por meio de cursos dos profissionais que recebem as denúncias feitas por homossexuais nas delegacias. A ideia é que esses profissionais não tenham preconceito ao lidar com o assunto. Não é concebível que uma pessoa tenha ódio da outra apenas porque a outra é livre. Apenas porque a outra está seguindo uma opção com a qual a outra pessoa não concorda ou seus valores não permitem que se aceite. Então, diante disso, a educação tem um papel muito importante. E é aí o porquê. A formação de profissionais aprendendo a respeitar a diversidade, aprendendo a respeitar o outro, mergulhando dentro de si próprio para tirar o preconceito, é o caminho fundamental para que nós possamos ter um bom tratamento, um tratamento digno àquelas pessoas que não têm a orientação sexual que outras têm. Outra iniciativa é a possibilidade do denunciante, ao registrar o boletim de ocorrência, informar sua orientação sexual. Nós precisamos desse contato, desse diálogo entre a União e os Estados. As unidades federativas têm um papel fundamental, que são as responsáveis pela segurança pública. E esse diálogo aberto com interministerial e secretaria de Estados, eu acho que ele vem a contribuir muito para reduzir os homicídios no Brasil. Tramita no Congresso Nacional o projeto de lei que torna crime a discriminação contra homossexuais. A ideia é que os infratores possam até ser presos, a exemplo do que acontece em relação à discriminação com os negros. O que acontece em relação à discriminação com os homicídios no Brasil? O que acontece em relação à discriminação com os homicídios no Brasil? O que acontece em relação à discriminação com os homicídios no Brasil?